Oi! Hoje eu vou falar com vocês... Ai, gente, tô girando hoje. Tô com a minha cadeira. Ai, vou parar. Tô meio agitada. Oi! Hoje eu vou falar com vocês sobre o aproveitamento de matérias depois do Brafitec. Seguinte, muita gente, mas assim, muita gente de verdade. Eu sei que muitas blogueiras iniciantes falam, tipo, muita gente veio falar comigo, mas é verdade. É verdade. Sou iniciante, mas muita gente veio falar comigo. O que me leva a... Se inscreve aqui no canal. A gente vai passar de 2.200 inscritos já, já. Gente, 2.200 pessoas é muita gente já, mas eu quero mais. Eu quero espalhar mais informações pra mais pessoas, então, por favor, envia o meu canal pra alguém que você conhece, que tá vindo pra França, que gosta de viajar, eu não sei. E... Se inscreve aqui no canal, por favor. Aproveita e já deixa o like. Me segue lá no Instagram também. Então tá, muita gente veio falar comigo, me perguntando sobre o aproveitamento de matérias. E eu sempre respondo que é muito difícil falar sobre isso, porque cada universidade tem uma política, cada universidade tem uma... uma estratégia diferente pra falar sobre isso. Mas eu vou falar, assim, em linhas gerais, como é que funciona o aproveitamento. Porque eu vejo que tem muita gente que não entende como funciona o Bravitec. Então tá. É... Vou falar em linhas gerais no início, e depois eu vou falar a minha situação, como que eu fiz o meu aproveitamento, tá? Então vamos lá. Seguinte, o Bravitec é um acordo entre duas universidades. Existe o acordo entre os dois países. Então entre a França e o Brasil existe esse acordo. Existe o acordo da CAPES com as universidades, com os projetos, né? Então o projeto foi montado entre duas universidades, e a CAPES engloba esse projeto. A CAPES financia esse projeto. Então tá. As perguntas que eu recebo mais frequentemente são... Como que você aproveitou suas matérias? Os dois anos que eu vou passar na França vão ser equivalentes exatamente iguais aos dois anos que eu passaria no Brasil? Vale a pena fazer isso? Porque se eu não for aproveitar tudo, eu vou perder tempo. Então essas são as três perguntas que eu mais recebo, e eu vou responder elas aqui pra vocês. Primeiro, os dois anos vão ser aproveitados exatamente iguais ao Brasil? Não. Não exatamente. O que acontece é que quando você sai do Brasil, por exemplo, no meu caso, eu tava no sétimo período, então faltava o quê? Três períodos pra eu terminar o semestre... Três períodos pra eu terminar a faculdade, eu só tinha mais um ano e meio. E eu ainda assim fiz dois anos aqui na França pra poder terminar esse um ano e meio. Então não é exatamente a mesma coisa quando você faz o seu projeto. E dependendo do projeto, às vezes nem tem equivalência alguma. Então você precisa ver como é que o seu projeto foi criado, qual é o projeto mesmo, porque existe o projeto escrito em papel e que prevê quais são as matérias que você vai fazer, quais são os aproveitamentos que você vai poder fazer. Por quê? Não é toda matéria que você vai fazer aqui que é aproveitável no Brasil. Então no meu caso, por exemplo, eu consegui aproveitar mais ou menos umas 20 matérias. E eu sou uma das pessoas que mais conseguiu aproveitar que eu conheço. Juro pra vocês, assim. Porque eu conheço gente que não aproveitou nenhuma. Eu conheço gente que aproveitou três matérias. Então dependendo de como o seu projeto foi feito e do curso que você vai fazer aqui na França, a coisa muda de figura. Depende muito do curso. Por exemplo, um amigo meu veio pra cá no sétimo período. Um amigo meu veio pra cá pra França e ele fazia engenharia eléctrica no Brasil e supostamente ele estava fazendo engenharia eléctrica aqui na França. Só que existem muitas matérias diferentes. Então o que aconteceu foi que ele veio no sétimo período, ele passou dois anos e ele ainda tem mais um ano pra fazer no Brasil. Então depende muito, muito, muito da sua situação, do que é que você cursou aqui. Mas isso é uma discussão que você tem que fazer com o seu coordenador de curso antes de fazer o programa ou que você tem que ver no seu edital o que é que está previsto já. A segunda pergunta, e eu não vou lembrar da terceira, mas aí a gente vai conversar sobre isso. A segunda pergunta é, vale a pena então? Porque se eu for pra ir e só for perder tempo, porque eu estou indo, vou passar mais dois anos e tal, em vez de terminar o meu curso, gente, vale, porque se você conseguir passar os dois anos aqui, você vai sair daqui com o diploma. Então é um bônus a mais no seu currículo, é um tempo que você vai ganhar. Fora que, mesmo sendo matérias totalmente diferentes, são matérias interessantes, sabe? Então você vai estar adquirindo conhecimento, você vai conhecer novas técnicas, novos métodos de aprendizado, você vai conhecer, por exemplo, a estrutura na França, a infraestrutura da escola na França, na faculdade na França. Então, vale a pena sim, eu perdi, entre aspas, meio ano, mas não me arrependo nem a pau, porque, gente, eu nunca, eu já falei isso 750 vezes nesse canal, mas assim, 700 vezes. Eu nunca tinha visto uma coluna de destilação na minha vida, assim, de verdade, antes de vir pra França. Então, cara, não se compara, sabe? A quantidade de conhecimento que eu adquiri nesses dois anos foi absurda, fora a quantidade, fora as oportunidades de estágio também que eu tive. Então eu tive contato com empresa, eu tive contato com muita gente, e foi isso que me trouxe ao meu doutorado. ao meu doutorado. Então, assim, né, não se compara a quantidade de contatos que eu fiz, a gente sempre ouve falar sobre networking, só que estando aqui na França foi quando eu notei que é realmente muito importante você ter uma rede de pessoas que você conhece na área, pra você ter, enfim, ter o acesso às coisas. Então, vale a pena sim, e mesmo que você não aproveite nada, eu acredito que vale a pena vir, porque, lógico, se o curso que você vai fazer te interessar, né, eu conheço uma amiga, por exemplo, que fez engenharia mecânica, e que quando ela veio pra cá, ela fez uma especialização de dois anos em engenharia nuclear. Então, velho, tem nada a ver, entre aspas, né, entre aspas, não tem nada a ver com as matérias que ela pagaria no Brasil, mas ela fez uma especialização em engenharia nuclear, tipo, ela tava trabalhando numa empresa que tava montando uma usina nuclear, então, velho, ela tava lá dentro na hora, entendeu? Então, eu acho que tem que saber aproveitar a oportunidade, vale a pena sim, e eu espero imensamente que o programa não acabe, porque eu acho realmente muito, muito, muito importante, são oportunidades incríveis, são oportunidades de colaboração entre o Brasil e a França, que são absurdas, assim, então, eu espero que não acabe, e falo, assim, com muita tristeza no meu coração, sabe, da possibilidade dele acabar, porque... é triste, de verdade, assim, o meu programa, por exemplo, acabou, é bizarro, mas, vamos continuar falando sobre isso, né, enquanto ele ainda existe, eu espero que exista por muito tempo ainda, e aí, vamos falar agora, eu realmente não lembro da terceira pergunta, mas eu acho que a terceira pergunta tinha relação com a segunda, não tinha? Enfim, então tá, como que eu fiz, e aí eu não vou falar específico como que eu entrei no site, e aproveitei a minha matéria, porque, enfim, faz sentido nenhum, mas falando sobre dicas gerais, que podem ajudar todo mundo, quando você faz o BravTech, você faz os dois anos, normalmente, o programa consiste em, você vai passar um ano estudando, né, então você vai fazer, sei lá, dois semestres, que aqui vão durar mais ou menos seis meses os dois juntos, você vai fazer dois semestres de estudo, depois você vai fazer cinco, ou quatro, ou três meses de estágio, depende da sua universidade, e no segundo ano, você vai fazer, sei lá, três meses, de três a cinco meses de aula, e depois você vai fazer um estágio de seis meses, então, é, após os três meses, os três ou cinco últimos meses de aula, você já pode pedir o aproveitamento à distância das suas matérias, na maior parte dos cursos, na maior parte das universidades consiste nisso, você pode mandar e-mail para os seus coordenadores, já pode mandar e-mail para a sua coordenação de curso, dá uma conversada com eles, e já começa a sondar, como é que isso vai funcionar, porque se você deixar para fazer tudo quando você chega no Brasil, a coisa começa a andar muito devagar, e você pode perder muito tempo com isso, acabando até tendo que fazer as matérias de novo, e no meio do semestre você descobre que se aproveitou, aí tranca a matéria, enfim, mó rolé, então eu te aconselho a fazer isso logo depois do fim do segundo ano, de estudos, óbvio, não precisa esperar o estágio acabar para poder fazer o seu aproveitamento, já começa a correr atrás logo, porque vai te ajudar, e o que eu fiz foi, eu liguei para o meu coordenador de curso, ele calhou de ser o vice-coordenador do BrevTech também, então já a pessoa que a gente, a gente, eu falo, eu e as pessoas que vieram comigo, nós temos muita proximidade com esse professor, que é ótimo, André, se você algum dia vira esse vídeo, é de você que eu estou falando, e você é ótimo, o apoio que você deu para a gente durante o BrevTech inteiro, é assim, impagável, falando muito sério, então tá, falei com ele, eu pedi uma reunião com ele, e a gente conversou isso junto com os outros estudantes que estavam comigo, Jefferson e Arthur, e a gente conversou sobre isso, a gente perguntou o que é que a gente poderia aproveitar, o que a gente não poderia aproveitar, eu consegui aproveitar o meu TCC, eu consegui aproveitar o meu estágio, então o tempo de estágio que eu paguei aqui, eu consegui aproveitar no Brasil, e isso é uma coisa que eu te aconselho a perguntar, se você pode fazer também, eu sei que essa política no UFRN já mudou também, então o TCC hoje em dia não é mais aceito, mas enfim, dependendo muito de como a coisa funciona, você conversa com o seu coordenador, e é ele que vai aprovar, né, o aproveitamento ou não das disciplinas, então, conversa com ele, pergunta, olha, eu estou tentando fazer isso, isso e isso, eu fiz essa matéria, eu fiz aquela matéria, como que funciona o aproveitamento, na UFRN, você tem que fazer 75% da, da emenda da disciplina, para poder aproveitá-la, então, você pode juntar várias, na UFRN, né, você pode juntar várias disciplinas aqui, e se todas elas juntas, derem mais de 75% da emenda da disciplina no Brasil, você pode aproveitar, então, foi assim que eu consegui fazer o meu aproveitamento, foi na base da conversa mesmo, na base da conversa mesmo, e eu acho que a melhor maneira de você conseguir aproveitar o máximo possível, é você conversando com a pessoa, poxa, não aproveitaram tal matéria, mas por que você não aproveitou tal matéria, eu fiz isso, isso e isso, eu acho que por causa disso, disso e disso, eu poderia aproveitar e tals, começa a correr atrás, e não deixa de novo, vou repetir, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, eu acho, não deixa para fazer na última hora, porque se não, você vai se lascar, melhor conselho, já vou deixar, está escrito aqui, não deixa para fazer na última hora, senão você vai se lascar, falando muito, muito sério, conheço diversas pessoas que tiveram que ir para o Brasil, quando pediram aproveitamento, levaram 3, 4 meses para receber o resultado do aproveitamento, então assim, não deixa para fazer na última hora, não vale a pena, e é isso, e durante o estágio, você vai ter tempo de fazer, então assim, corre atrás, e essas são as minhas dicas, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para você, porque eu vejo que tem muita gente que confunde isso, de, ah, os dois anos do Brasil, os dois anos da França vão ser iguais, os dois anos do Brasil, e não, não é isso, você tem que ver disciplina por disciplina, o que é que você pode aproveitar, então, normalmente a gente perde tempo, mas é isso, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixe um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, por favor, a gente está chegando em 2.200 inscritos já, nossa, 2.200 inscritos, em pensar que tipo, eu passei um ano, dois quase, para conseguir 1.000 inscritos, e agora a gente está chegando em 2.200, ai, estou muito feliz, e é isso, envia esse vídeo para alguém que está fazendo breftech, que ainda não entendeu como é que funciona o aproveitamento de disciplinas, um beijão, e até o próximo vídeo, tchau!